Tem coisa aqui ou não? Ó, é o vocabulário. É, é isso aí que eu tô olhando. O quê? Já tá começando a retar. O vocabulário, por favor, vocabulário. A senhora fala pra todo mundo, cala a boca. Pode falar, pode falar. A senhora fala pra todo mundo. A senhora fala pra todo mundo. Já tá puxando pra cima, você vai com a marrala da bandeira. Fica bem cheinho. Já tá, já tá esticadão. Já tá, já tá. Já tá. Já tá. Obrigada. 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 Obrigada.